Olá, o Brasil em Pauta começa agora e o tema é a promoção da cultura. Vamos falar sobre o papel da Fundação Nacional de Artes, órgão ligado ao Ministério da Cultura, que é responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, à dança, ao teatro e ao circo. Quem comanda todo esse trabalho é a presidenta da Funarte, Maria Marighella. Nascida em Salvador, neta de Carlos Marighella, considerado um dos símbolos da luta democrática contra a ditadura militar, Maria é formada em artes cênicas e sempre atuou como ativista da cultura. Muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui no Brasil em Pauta. Uma alegria estar aqui com vocês, com você, nesse encontro, nessa conversa com a cultura. Ótimo. Então, como eu mesmo disse aqui, a Funarte nasceu mesmo antes do Ministério da Cultura. Ela tem 10 anos antes do Ministério, é ligada a ele, mas é mais antiga. Isso mostra o papel importante. Faz um panorama para a gente de como a Funarte estava nos últimos anos e como você encontrou ela quando chegou no início desse governo. Sim, é isso mesmo. A Funarte é uma instituição de 1975, anterior ao Ministério da Cultura, que é o Ministério de 1985, no próximo 25, completa os 50 anos, e traz na sua história a defesa das artes, da promoção, do fomento, a difusão, a formação, a memória. Tem uma história muito bonita. Eu já estive na Funarte, antes de presidir essa instituição, eu estive na coordenação de teatro, quando a presidenta Dilma estava presidenta e o ministro Juca Ferreira era ministro. E nós fomos, naquele período, duramente interditados, impactados. E o que a gente viu de lá para cá foi um ataque muito brutal às políticas públicas de cultura, de uma maneira geral, mas também todas as instituições de cultura, com perseguição a servidores, perseguição a artistas, ataques às políticas, o recrudescimento do fomento. Então, nós tivemos um panorama bastante duro de ataque direto. No primeiro momento, vocês lembram, né? Primeiro, a gente viveu uma espécie de mobilização coletiva, lá atrás ainda, em defesa da permanência do Ministério da Cultura, lá em 2016, num grande movimento que se chamou Culpa Minc, é prédio do Ministério da Cultura de todo o Brasil, foi, digamos assim, mobilizado para que o ministério permanecesse, mas depois, no último governo, o ataque foi severo demais, direto demais, um ataque muito radical. Então, é esse cenário de devastação que a gente encontra. Mas a Funarte, por outro lado, é uma instituição muito querida, ela está na memória dos fazedores das artes, na vida dos artistas, na memória, inclusive no inconsciente coletivo das pessoas que vivem das artes e da cultura. Quando você vai buscar ali na memória, alguém já teve um fomento via Funarte, já viveu uma experiência... Faz parte da vida artística do país. Faz parte da vida artística, exatamente. E então, é uma instituição tão querida da vida do país, tão amada da vida do país, que quando a gente volta, eu digo assim que é uma terra tão boa que você rega um pouco... E já floresce. E já floresce. Então, essa retomada é também o reconhecimento da importância dessa instituição no conjunto do sistema Minc. Agora, como você disse, já foi da Funarte antes, no governo Dilma, e carrega aí no seu sangue a luta pela democracia, pelas artes, pela cultura. Como foi receber esse convite? Como foi participar da reconstrução da política nacional de cultura? Nossa! É uma pergunta chave. Foi um momento muito emocionante quando a ministra Margareth Menezes liga, faz um convite. Eu acho que todos os fazedores de cultura toda a gente de cultura. Porque a cultura no Brasil é um símbolo de democracia. Eu queria voltar até um pouquinho. O próprio Ministério da Cultura representa o que artistas, fazedores de cultura, das artes, intelectuais, representaram na luta contra o golpe civil, militar, empresarial do Brasil. Então, quando, em 1985, o Ministério da Cultura, ele nasce, ele é símbolo do que a cultura brasileira representa. Eu tenho insistido que a cultura é o meio pelo qual povos, sujeitos, territórios, sistematicamente vilipendiados, subalternizados, puderam se afirmar. Então, no inconsciente coletivo, na nossa memória coletiva, a cultura, ela está sempre presente. Foi uma emoção muito grande e tem sido um desafio, que é também responder com muita rapidez, com muita velocidade aos desmandos, às descontinuidades, aos ataques. E, ao mesmo tempo, lembrar que a cultura também foi responsável por reposicionar o debate de democracia, mesmo no último ciclo político, com vitórias muito expressivas, como foi a aprovação da Lei Aldeblanc em plena pandemia, depois a aprovação da Lei Paulo Gustavo. Então, mesmo num período tão duro da vida do país, a cultura foi protagonista, se colocou no centro. Sabe que a cultura, antes mesmo dos primeiros decretos de interrupção das suas atividades, já estava parando por consciência, mesmo que aquilo pudesse representar um impacto no trabalho, na economia, na vida dos fazedores. Por respeito à vida das pessoas. Por respeito, por reconhecimento. Foi bom você tocar nesse ponto da pandemia. Foi um período terrível para o mundo todo, para a cultura nem se fala. Já conseguimos recuperar um pouco do que foi perdido nesse tempo no setor cultural? A pandemia deixou, de algum modo, no Brasil. Então, a pandemia se somou no Brasil a crises prévias, que a gente pode dizer a crise política, econômica, ambiental, a crise climática. Então, nós vivemos a pandemia no Brasil como um agravador de crises prévias, de crises prévias. Então, a gente ainda está em pleno trânsito dessa recuperação. Mas os sinais dessa recuperação também são muito visíveis. E na cultura, isso já é realidade. Um dos primeiros marcos desse primeiro período, porque são tantas coisas em seis, sete meses, são tantas coisas que a gente tem que recuperar um pouco na memória, parece que já tem anos. Mas uma das primeiras etapas foi recuperar, por exemplo, o espírito do fomento. vocês sabem que o fomento via lei Rouanet, a renúncia fiscal, o fomento que a gente chama indireto, que é o recurso investido na cultura de maneira indireta, ou seja, que não é com recursos diretos do próprio orçamento da União. No governo passado, foi usado, por exemplo, como uma maneira de atacar artistas. Ou seja... Ah, mandou para você porque você é dessa linha cultural. Exatamente. Então, uma das primeiras iniciativas é recuperar a ideia de que se cultura é um direito, ou seja, os direitos culturais integram um dos direitos constitucionais, um dos direitos humanos, previsto ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o fomento da cultura, o fomento às artes, é uma das bases da promoção de direitos. Então, imagine que a gente teve que voltar a ideias básicas, de investimento, fomento, e logo precisamos fazer isso. Então, o presidente Lula, a ministra Margarete Menezes, fizeram, assinaram o novo decreto do fomento, transformando esse fomento, esse mecanismo, em algo mais democrático, participativo, induzindo políticas de igualdade, inclusive regionais. tivemos a sorte de ir em Salvador, contar com a presença do presidente Lula para a regulamentação da lei Paulo Gustavo, que é a lei... Nós transmitimos, foi belíssimo esse evento. Que foi uma coisa... E essa lei, a lei Paulo Gustavo, é justamente uma lei que diz que, como o campo da cultura ainda não se recuperou, essa lei é uma lei que diz que nós ainda estamos sob os efeitos e os impactos da pandemia e, portanto, um investimento... É necessário. É necessário. Nós entrevistamos a ministra em abril, aqui no Brasil em pauta, e ela comentou, falou da felicidade de poder anunciar que nos três primeiros meses desse ano foram liberados mais de 2 bilhões que estavam represados. Exatamente. Isso na lei, né? É... Ruanê. E agora, a regulamentação... E você sabe que a regulamentação da lei Paulo Gustavo é, de algum modo, a materialização do Sistema Nacional de Cultura. A lei Aldeblanc 1 experimentou isso e agora a lei Paulo Gustavo materializa que estados e municípios, de maneira inédita, terão recursos da União para executar as suas políticas de cultura. Então, uma coisa que se perguntavam para nós, assim, como fazer com que as políticas da Funarte cheguem em cada lugar, em cada território, em cada região? Através da aplicação da lei Paulo Gustavo, através da aplicação dessas leis que descentralizam o fomento, através do Sistema Nacional de Cultura que garante que estados e municípios tenham recursos da União para que justamente as políticas cheguem em cada lugar do Brasil, promovendo, então, o início de um processo de mais democracia. Sabe que a gente teve um encontro de gestores? A gente vai contando as histórias, vai lembrando. A gente teve um encontro nesse mês, tem uns dias aqui nesse mês de agosto, e encontramos com a ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e ela diz que as pessoas falam muito em democratizar a cultura e fez muito eco a fala que nós sabemos que a cultura existe em todo lugar, ela está em todo lugar, ela é democrática por sua natureza, libertária por natureza, rebelde por natureza, não precisa pedir autorização nem licença para estar, mas ela dizia que nós precisávamos culturalizar a democracia. isso é muito bonito porque a cultura está em todo lugar, o que muitas vezes não chega são as políticas públicas da cultura para transformar essa dimensão num direito real, concreto, material. E aí essa lei, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldo Blanco, são leis que realmente garantem que essas políticas cheguem em todo lugar, é a garantia efetiva. Então no próximo bloco você vai me contar como que a Funarte está fazendo esse papel para chegar na ponta nas pessoas. A gente volta em instantes aqui no Brasil em Pauta e que hoje conversa com a presidenta da Funarte, Maria Marighella. Voltamos já. Brasil em Pauta já está de volta e hoje a conversa com a presidenta da Funarte, Maria Marighella. Bom, a gente estava conversando sobre a cultura em geral e eu queria saber como está a retomada, a construção agora, na verdade, da política nacional das artes. Como que você está enfrentando esse desafio? Esse é o grande desafio da Funarte nesses próximos quatro anos. O Ministério, na sua recriação, na sua refundação, como a gente gosta de chamar esse Ministério desse, de 2023, é um Ministério que traz em suas atribuições primeiras não só a política nacional da cultura, as políticas de cultura, mas ali na atribuição primeira do Ministério está a construção de uma política nacional das artes. esse processo, a gente estava lá atrás, em 2015, construindo o que seria uma política nacional para as artes, fomos duramente interrompidos e aí a gente volta agora com essa tarefa de colocar um conjunto de programas, projetos, ações, que de maneira coordenada, pensando de maneira federativa, com estados, municípios, instituições culturais, não só as instituições públicas, mas as instituições de interesse público que muitas vezes são geridas pela sociedade civil. Então, um conjunto da sociedade, para que a gente diga, isso, esse conjunto de ações, é a política nacional das artes. Porque uma política precisa de orçamento seguro, de uma fonte orçamentária, de fomento, precisa de uma legislação que garanta, precisa ter os seus apontamentos, valores, divisão de responsabilidades. Então, esse conjunto de coisas é o que a gente chamará ao fim desse processo de política nacional das artes. E, obviamente, a gente começa por aquilo que já era, já vivido, experimentado, que tinha já na sociedade civil, consensos. Então, a FUNARTE, na sua retomada, primeiro tem que pensar a recuperação institucional da própria FUNARTE, uma FUNARTE que foi duramente atacada em espaços. Sabe que espaços importantes da FUNARTE foram extintos com o decreto em reforma administrativa. Então, há uma recuperação institucional de espaços, locos, institucionais importantes, a recuperação de equipamentos, a recuperação do SEDOC, Escola Nacional de Circo, espaços culturais no geral, recuperação de centros importantes, como o CTAC, que é o Centro Técnico de Artes Cênicas, enfim, um conjunto de coisas. E também a recuperação da relação com os servidores, a relação com a carreira do serviço público, da cultura. Então, a recuperação institucional foi um primeiro desafio. e depois colocar um conjunto de iniciativas que a gente possa dizer que esse é o início da construção de uma política nacional das artes. Então, lançamos logo no primeiro conjunto de lançamentos o Retomada, que são cinco mecanismos de fomento setoriais, abertos, abrangentes para todas as linguagens, então, circo, dança, música, artes visuais e teatro. Lançamos Carol, um mecanismo que nos orgulha imensamente, que é o Mestras e Mestres das Artes, que é um mecanismo de reconhecimento a trajetórias de artistas, que contribuíram já com isso. Que contribuíram, muitas vezes, o Brasil homenageia aqueles que já partiram, aqueles que já se foram, e a gente não tem políticas de segurança aqueles que contribuíram para a construção da identidade brasileira, da subjetividade brasileira, das artes brasileiras, então, é também um compromisso com um programa e uma política para a memória das artes. Lançamos, recuperamos, retomamos uma ideia de mobilidade artística e cultural, o Brasil volta à cena do mundo, o Brasil volta a ser um país de referência e, obviamente, um país só é referência no mundo também quando ele tem a sua cultura reconhecida no mundo, quando a sua produção artística e cultural. A cultura reconhecida nele mesmo. Exatamente. E, então, a gente lança uma edital, uma bolsa, um mecanismo de fomento também para que as artes brasileiras possam tanto circular no país, mas também fora do país. A gente sabe o quanto que é difícil circular os bens artísticos no país, sobretudo, em algumas regiões ou sair de algumas regiões e também fazer isso de maneira dotada de política pública com alguns lugares do mundo. E, por fim, lançamos o que nós chamamos de ações continuadas, que talvez seja o pilar dessa construção, que é um mecanismo de fomento reconhecendo isso não é inédito no Brasil, a Bahia já experimentou esse fomento, mas a gente traz para que seja um fomento nacional o Ações Continuadas, que é proteger, promover, financiar, fomentar aquilo que a gente diz que é continuado, que são as atividades de grupos e coletivos artísticos, espaços culturais e também aquilo que chamamos de eventos calendarizados, que são os festivais, bienais, salões. Então, tem na história da produção cultural o superinvestimento na produção e muitas vezes a gente não reconhece essas ações que não se interrompem no tempo, que são essas experiências mais coletivas, que são longevas, que são garantidoras da permanência e estamos muito felizes em apresentar nesse primeiro bloco de ações de que a gente está chamando de Funarte Retomada. Maria, então, todo esse trabalho, essa política tem sido pensada junto com a sociedade, como o governo tem feito em todas as áreas, ouvindo as pessoas que fazem na prática a coisa acontecer? Sim! A participação é o centro da promoção de política pública, não existe política pública sem participação social e a gente leva isso muito a sério, então é, óbvio, uma diretriz de governo, uma diretriz também colocada pelo Ministério da Cultura e que nós acreditamos muito, o Ministério está circulando, o Ministério como um todo, num programa, num projeto, numa ação que é o CirculaMinc, então desde o primeiro momento o Ministério já começou a circular, ouvir as pessoas, o Ministério se prepara para realizar a quarta Conferência Nacional de Cultura, estamos muito felizes de recuperar, temos, dezembro, deve ser, deve ser de 4 a 8 de dezembro, mas já começamos, os municípios já estão começando as suas etapas municipais, depois as etapas estaduais, dessas etapas sairão também os debates setoriais, os encontros setoriais, existem as conferências livres, aquelas que são organizadas pela própria sociedade civil, as conferências temáticas e nos encontramos, então, com esse conjunto de coisas em dezembro. na quarta Conferência Nacional de Cultura e a FUNARTE, por óbvio, não pode deixar de fazer isso também de maneira partilhada, nada pode ser feito sem escuta, sem encontro, sem debate, sem esse espaço de mediação. E o brasileiro é muito participativo, Muito, muito, nós temos, na gênese da Constituição Federal, a participação, a gente tem isso, então, a FUNARTE também começou sua circulação no Circula FUNARTE, estamos muito felizes com o que a gente encontrou, começamos pelos espaços em que a FUNARTE tem, tem assim, sede, né, e caminhando aí pelo Brasil, já viajei muitíssimo com o Circula FUNARTE, sem Circula FUNARTE, mas é, é levando muitíssimo a sério a experiência de participação social, também preparando, claro, conferência, preparando aquilo que a FUNARTE tem que colocar num segundo bloco de entregas, mas é também o momento de tratarmos, falarmos daquilo que é o nosso horizonte maior, que é a Política Nacional das Artes. Você citou diversos programas, né, bolsas, formas de acesso dos artistas, e algo importante é que praticamente todos têm reserva de recursos, para pessoas negras, para indígenas, pessoas com deficiência, é muito importante essa equidade, né, garantir que todos realmente tenham acesso a... Com certeza, Carol, esse é um princípio, esse é um horizonte. Quem não lembra, né, o dia em que o presidente Lula toma posse e ele traz consigo, né, o conjunto da sociedade brasileira, a diversidade da população brasileira, e nós precisamos levar a ideia de produção de direitos, de promoção de direitos, de uma maneira muito radical. E logo, né, o... Desde o início, o Ministério já coloca algumas iniciativas de reparação, de ações afirmativas, no seu conjunto de mecanismos, nas suas leis, Lei Paulo Gustavo, na nova instrução normativa do fomento. Existe agora uma orientação, uma instrução normativa que orienta a execução da Lei Paulo Gustavo para estados e municípios também. E, claro, óbvio, a FUNART segue aquilo que é um princípio, uma diretriz de governo do Ministério da Cultura. Então, sim, todos os nossos mecanismos têm reserva de vagas para a produção negra brasileira, para proponentes e para aquelas equipes que têm maioria negra, para a população indígena, para as pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, a gente trata a acessibilidade enquanto acesso do público às atividades artísticas e culturais. Nós sabemos que, ainda que haja previsão legal e as nossas leis normalmente são muito boas, o que, muitas vezes, nós não conseguimos é dar acesso. A gente está numa outra etapa que é garantir que artistas e fazedores das artes com deficiência se sintam também parte do investimento na cultura. Tem uma coisa que acho que a gente precisa falar muito é que a gente não consegue promover política pública com aquilo que você não se sente afetado. A política pública é essencialmente um reconhecimento do outro como sujeito de direitos e a política pública se dá nesse encontro, nessa promoção de encontro em que andamos juntos garantindo direitos para todo mundo. E nada mais bonito quando a cultura reconhece o outro como parte da sociedade e acho que a cultura tem um dispositivo de encontro, de conexão, de visibilizar lutas, agendas, sujeitos, territórios. é esse espaço livre e aberto de encontro. Então a cultura não pode ficar de fora de abrir digamos assim os olhos do Brasil, o coração do Brasil, o corpo, as corpas, o conjunto do que somos para quem precisamos promover políticas e o Brasil merece muito reconhecer com o seu destino, se encontrar com o seu destino. Agora Maria, você já contou várias coisas em andamento para a gente, tem mais por vir aí, tem coisa no forno. Com certeza, a gente não para, não pode parar. Bom, nós estamos preparando, ai meu Deus, é uma história para essa coisa de... Conta aqui para a gente. Estamos, a Funarte sabe do seu papel de promoção da Política Nacional das Artes, a Funarte tem relação com a produção, com a formação, com a difusão, a difusão aos bens culturais e artísticos é algo muito importante, então a gente sabe da importância da difusão. Então, para o segundo semestre lançaremos os nossos prêmios tradicionais, aqueles que são Miriam Muniz, Marco Antônio Vilaça, Marco Ferréz, Carequinha, Claus Viana, os tradicionais prêmios da Funarte, agora, revisitados, retomados e com muito foco na difusão nacional. Então, a gente acredita que a difusão é um elo da rede produtiva das artes, muito importante, é o lugar onde a gente se encontra. Então, traremos esses programas e esses prêmios que estão na história da instituição. Você lembra, né? Pixinguinha, todo mundo quer saber quando é que vem Pixinguinha. Então, é muito importante, temos, estamos preparando um importante programa da internacionalização das artes. Então, muitas vezes, a difusão nacional é muito difícil pelo tamanho, pela densidade do país, mas a gente precisa também criar um programa de internacionalização e a gente deve inaugurar ações e aí, claro, tem um compromisso muito grande também com a memória das artes. Então, no segundo semestre, imaginamos que por lá para setembro, estaremos lançando esse outro conjunto de iniciativas, programas, projetos da história da instituição, revistas, né? Nessa nova, nessa retomada, apontando aí outras linhas de ação para a nossa política das artes. Ótimo. Então, já deixo o convite para um próximo programa para vir me contar com detalhes como que está sendo esse andamento todo. Te agradeço muito pela entrevista, foi um grande prazer. muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês e bom, muito obrigada. O Brasil em Pauta fica por aqui, mas se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar nossas redes sociais. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri